Se você gostou de chorar, beba. 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 Se você gostou de chorar. Se você gostou de chorar. Se você gostou de chorar, beba. 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 Se você gostou de chorar. Se você gostou de chorar, beba. Se você gostou de chorar, beba. Se você gostou de chorar. Se você gostou de chorar, beba. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 no rio no rio o o o o o Amém. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. e a chua da boh linda da pavê a chão de ali tereza a tete pepo nilê a trachona a kumã a tete a sã duvi chua piang nilê da boh chê da boh linda da pavê A kumã a tete visions a tete o o micro O que é isso? O que é isso? Se inscreva no canal. Vávoo! Ago ya. Chibi da Ammano. Ammano. Adáin vai já mati naile nesse. Amma é júria. Pong no anilohua. Isso bense em mã. Amma é júria. Pong no anilohua. Ajao, que é júma aríne. Na vêtu veut, jáw chava em min má vê solet. As júma aríne. A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 ao Pedro Detanoma go-te de nenhum chão por maio e 여기에 a chicoteam a mama papo a lua em pate o dia agressor nena julio atoni a mama ho paul De a-tú-de-sua Ngo-lí-a-sí-pí-ta amém-ho amém atáctí-vô-tru Jis-o-bán-se-ma-pô-l-vân-í-de Amém-mátí-mú-mô-há-lí E-jú-má-lí-o-bê-sú-n-á-yú-chú-zá-lá-vá-vá-vê Ngo-lí-a-sí-pí-ta amém-ho Ngo-lí-a-sí-pí-out-rán Emmán-d'áití-vô-dré Emmán-d'áití-vô-t-úrí- nau-rítmé-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá Ngo-lí-a-tú-túrí-ó-sí-si-pí-ó-vá-vá-vává-vává Ngo-lí-túrí-o-túrí-ó-stúrí-o-zí-vú-vá-vá-vá-vává-vá-vává-vá-vá Ngo-lí-chán Então, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Então, ger Covid-19, ger Covid-19, ger Covid-19 e ger Covid-19. A gente vai se transformar. A gente vai se transformar em um ambiente de vida. A gente vai se transformar a vida. A gente vai se transformar em um mundo e a gente vai se transformar. Amém. 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 contigo as asoa asua re juro acerni be te nao ar a manche da uma tela uma de cura na compra de pirata chão nadaba a Mattini neshi meneu sui ameneã Inscreva-se o canal e ative o canal. Agora o Vida sabe quando不知道 o vôo para virar você se positiva. Inscreva-se a beamogen para oscilas. Sim, não esqueça de você. Está tudo Его? Sim. Precisa de disposition para protestar. Não precisa de nós. E aí Então, vamos lá, vamos lá. Sogai Mureo Show-O-CHA AVAI Nga-ma-ngasure Sogai Mureo Ine Nga-ma-shiré a ma-ngo T-I-Volai-shan-i-yama-mau-pau Nga-bu-reya nga-ma-shirá-o Mashire-e-dai T-I-nay-yama-vang Nga-go-reya mame-bi-ta-a-ma-ngo A-ma-ngasure T-I-nay-po-o-tweb A-ma-asure-e-o-pe-soh-a-ma-wa Nga-go-shi-bi-ta-a-ma-ngo A-ma-ngasure T-I-nay-po-khe-khe-khe-di-resura A-ma-asure-i-ri-a-ji-ne-lu-wa Nga-so-be-an-shir-ma-a-ju-ma-ri-pong-nway-mu-a-ji-ne-lu-wa Então, vamos lá. a má a júriú sotáma de que te mamulo báve Nago shibita amén o amén da tíbo do de que te enga a lao tí ma cacé bávo a lao tí ma cacé te mávo ma shirao a shiro bishá mamá ho bávo Nago shibita amén Nago shibita amén o amén da tíba bávo a tíba a tíba a tíba a tíba a má a júriú amén báti múm mo harim chí sotáma a má fong nán mú á chí ní lo vá Nga ve tú ve a má Nga ve tú moduli amén dán a ti zió mú xด ají ají dán Então, vamos lá, vamos lá. A chão deia-lhe que se apanou niludá, se pode-lhe acúlta-mô, amém, né, jí, jí, ápsen. Nago-re-ya, harituri-yá, já me-má, rí, aní, né, amém, vôto, kão-jín, sô-chê, rí, bó, tê-rán, rí, aní, né, nago-re-ya, xí, mê-ní, úsul, e amém, ó, amém, adai, tí, pí, jí, ápsen. Amém, vôto, amá, ású, rí, ó, a chão, yíng, á, ni, pê, suan, ái, ápá, né. Sego-sang-jí-re-ne-yá-má-lhe. Se-pada-men-ná-pada-med-a-mô-sur-á, áyang-o-thi-chê-t-vá-vá-vá-vá-vá. Akhulwam-thi-gula-so-hinti-ne-vá-lí-me. Tí-ne-yá-re, áyang-re-ná-kô-má-lá-i-pé, áyang-o-thi-chê-t-vá-vá-vá-vá-vá-ví-vá-vá-vá. Tí-ne-y-háre, áyany-r-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá. Mata o bebê para ela se perguntando sobre o que ela tem. A Resultar a Ciental de Ciental de Brahma na Vigón. Fala sem ser bíjado, estudar Bíjado. Mata o bebê para ela se perguntando sobre o que ela tem a Ciental de Brahma na ciente de 45 anos. e ainda não me amou da tijama e pouco de uma moda arito e já me ma a muda poder de novo da tijama E aí A senhora de agir em uma raiva em uma em uma em uma em uma Então, vamos lá, vamos lá. mas saibou do meu papalhau amido saibou do you know you've been me soin de quebshe bíblia nire amido saibou do meu papalhé eunepra metabou asingou do meu papalhau Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Então, vamos lá, vamos lá. Não há nada, não há nada, não há nada, e não há nada, só que o Senhor, não há nada, O Senhor é que Deus vai, Deus do Senhor, Deus do Senhor, o meu amor é um 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 Amapapave Sangji Jaya Láapave. Akayete amyane, dimanipjipi dimanipjani, kubo kubyang. Akayete dhapau amyane, amapapave. Dhapau sai amjji Jaya Vare. Nago shibita ammengu ammengatai, tira nyem sephu. Atroya sura. Nago shibita ammengu ammengatai, tira nyumosura, cita bho lovare. Amma yuriw beso mi, cita bho lovare. Amma yuriw mappeve jini, nago liha shini de ammengu tira nyem sephu khe nyem mava. Nago shibita ammengu ammengu tira nyem sephu khe nyem mava. Nago shibita ammengu ammengu tira nyem sephu khe nyem mava. Nago shibita ammengu ammengu tira nyem mava. Ar chau nyemi ngang, chuk shibita ammengu tira nyem sephu khe nyem ziyep ba nen, Mishiriang ngang, mit aur, syxit jupit homa. Nago shibita ammengu tira nyem mava. Nago leha, k kho nha thapho ma. Nago shibita ammengu tira nyem sem sephu che nyem mava. Nago shibita ammengu tira nyemza. Nago shibita ammengu mava. Nago shiba nyem maha, syem maha. de peso nais e mava o goleia se vi da amém o amém dai tídea nem chico do a ma a júria o peso missão chita a bari a ma a júria o peso minhama papi Oradeus Se inscreva no canal E você vai me encerrar Se inscreva no canal Para o canal E você vai me encerrar e euнуi em adivinha o namai rissou mici amê suri tá bom e o piang dã apare Dihata adonibime Nga ma shit outa o lemma di Wunga vez chê nire Nga ma ho law le ma miyemu Ma lu ve ten nire sovi Shogito dôme m'yap yo te pare Depois, com a Dayaya D'��, nas novas d'água. Agora, nós podemos explicar que as pessoas estão a negociar. Nós estamos fazendo um contrário. e aí a maioria ou bem somente a minha mãe ou a mãe de bichinha a gente povo e tem vida a mario a tchau e a gana povo e pên da na naima somente a da lo que beijo a bar O que é o que é o que é? Então, vamos lá, vamos lá. se conhece o chão que você viu. Esto não é tão fácil, mas você sabe disso que o juizou. Você sabe que é um goreiro. Está no Tiena na vida. Você sabe que o desenho seu PC, você sabe que o Kino atrasou. N5 существão de desfazerados em uma história de querer-se dizer o que você consegue ver. Eu saia que ele não é um no de nada. Você sabe, mas você sabe que é assim que essa você fazão de querer fazer. Você sabe que é isso. Bem, é um salão. Você sabe que ela ainda não é uma resposta? Se inscreva no canal. Amém viu, saibu dê, Dê nai nao dê athi, Chê chôma shi váo. Kubei bom e kubei piáu dê, Tapaoche tapaoche tata aminê jitaya vare. é e a candidata para euproducer a gente já para a menina a gente tetra e salvou chão na defence a gente a ritoria maior que ele come a gente a escaritar a mãe a chile de bom está daniê a chile a mora o pão O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é? 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 O que é o que é o que é o que é o que é? Amém e eu não tenho um dia nem de boca que nem mal a a minha resolução e nem me não já foi me não me não me não eu a de graça a gente é um ato bom e eu não estou chamando a mãe Se inscreva no canal. O que eu quero dizer é que o nosso coração é muito importante e que o coração tenha estado em paz. E o nosso coração é muito importante. O que você quer dizer é que o seu coração está em paz. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que você está dizendo é que você está em um lugar para o que você está em um lugar. Você está em um lugar para o que você está em um lugar. Se a lei corra-le, sabe o te a a-do de a-ce-ma. A corra da bomba, sabe o te a-do de a-ce-ma. A corra da bomba, sabe o te a-do de a-re. E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá, vamos lá. E aí Mas você tem como uma pessoa que muitas pessoas querendo você. Então, quando você parece que você pensa antes de falar mas o que você está indo até mesmo? Quando você está indo até mesmo? e aí E aí se a sombra. . . . . Prama-se-guho, direi-nyem-se-pô-khe-ya-má-limé. Seguho-sang-jirei-nyem-má-limé de louváve. Mas dita-ve-papyam-se-sinire-yo-prama-mám-ibhiyo. Ayo-ngo-ti-ta-te-se-pulam-en-na-prama-t-a-volil. Asta-ve-mangarie-ta-tech-non-ne. Tai-chin-ta-sa-h-di-ne-thet-sa-sadu-vi-chou-bjau-nire-sula. Se-tapa-vá-y-e-bien-gu-am-ma-má-ve. Ta-fu. Chi-chi-ma-chi-chi-ti-lu-ti-ti-ma-ti-ti-ra-ha-m-má-má-ve. Eu não soube tanto, eu quero te lidar com você e eu estou tentando. Eu estou te ouvindo a gente, que eu estou ouvindo, como eu estou a fazer. e não vai a 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 Pê-pê-vá-me